E mais uma noite, eu sozinho, sozinho porque domingo Os meus amigos chamando pra ir pro barzinho E aqui eu tô sozinho, sem ter nada pra fazer Sair pra dia esquecer, mas quando eu tomar uma sei que vou lembrar E quando eu chegar no bar, ela vai adivinhar Tô dizendo, tá ligando, o que é que eu vou falar? Tô bebendo agora e queria ela estar em seu quarto Agustando, tocando, puxando, cabelo, fazendo amor mais safado Tô com aquela calcinha, marquinha, era coisa de Deusa Eu te matando na língua, meia luz, era a cena perfeita Tô bebendo agora e queria ela estar em seu quarto Agustando, tocando, puxando, cabelo, fazendo amor mais safado Tô com aquela calcinha, marquinha, era coisa de Deusa Eu te matando na língua, minha luz Pensa na cena perfeita, beleza